Que linda homenagem a equipe do Brasil fez para o rei Pelé. Depois da vitória com a Coreia do Sul por 4 a 1, a equipe se reuniu e trouxeram um banner escrito de Pelé porque os dias estão muito maus para o nosso rei do futebol Pelé. Subscreva e comente aí uma mensagem para o rei Pelé.